Salve guys! Bom dia, bom dia, bom dia! Vambora! Cara, vou jogar A, hein? Contra os e-mail, hein? Corredor, vou jogar corredor ali Puxando a W na rampa as vezes Vou fazer um kit ou smoke Vou smocar o corredor A rampa lá pra você bater Demorou, eu vou pro corredor, eu tô de smoke também Alguém tem que ter... Boa! Tudo lindo! É tudo nosso, porra! Vai jogar aqui do Pilar fechado, ó, sou! Beleza! Tô escondido, velho! Salve, BTzinho! Tudo bem? Tudo! Passando pra desejar um ótimo dia rei Muitas pinadas e se fizer uma... Vários, vários, vários! Se fizer mais de 30 frags! Porra, por que tu não fala antes do pisto, meu irmão? Nossa Senhora! 30 frags, né? Só 30 que tu quer, meu irmão? Ai! Ai, papai! Vem! 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 Tem água aí, Iaçu! Tem rampa! Tem rampa! Tem! 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 Tem mais rampa! Se quiser mais rampa, não vou daria ugh... Os quê mesmos impostos, não vai daria riskisp nenhuma! É ruim! Se tem mais 높ia, você papieror! Funcionaria para isso! Recoe, pra lá. Tem um flash na B, chega no... Você caiu? Porra, lagou tudo aqui, velho. Aff, tô morto. Caiu, mano. Meu amigo. Se eu não matar 30, eu raspo o cabelo. Salva essa W, gente, que eu tô bolado, meu irmão. Obrigado, obrigado. Laranja, vai lá, vai lá, dá um strafe ali na rampa. Vê se tem, senão tu recua, meu irmão. Flechei pra tu, vai, 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 vai. Cuidado ao seu tempo, cuidado ao seu tempo, mano. Mais um botão. Mais um botão. Passou, 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 passou. Perder, 30. Flash fator no sinistro. Salve pra galera de Curitiba. Tá dois meios, dois meios. Certeza? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá miado, tá miado, tava aí. Tá aqui. Não, é um no. Meu Deus. Não pode estar. Não pode ser quanto é dele, não, velho. Não? Relaxa, vamos jogar juntos. Mira a rampa lá, no. Só isso. Deixa que o pai conto o resto. Tô aqui, mano. Relaxa, Andor. Relaxa, ele é garoto. Ele é garoto. Relaxa. Tô esperando. Que retake é esse, Brasil? Ei, fica ligado nas calls, pô. A gente vai ganhar esse jogo, velho. É pra ir pro 19 e nunca mais encontrar vocês no servidor, pô. Tô zoando, tô zoando. Mas é pra ir pro 19 esse. Alguém quer arma? Smoke. 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 Fiquei cego. Ajuda, ajuda. Vamos ver, vamos ver. Mais um pro 3D, mais um pro amarelo. Tem um pro amarelo. Vamos ver. Começar, vamos ver. O time, brilho, brilho. Vamos ver. Vamos ver aí, brilho. Desmoke e brilho. Muito rápido. Matou um. Nóis mockou. Calma, o cara tá com os botões. Não, o cara já tá à costa pegando a planta. Plantou, não. Relaxa, papai. Que time é esse, meu irmão? Vai lá, vai lá Mais um, mais um, fica aí, tá beitado Ele não olhou, ele não olhou Beleza, pô Beleza, bomb, não bomb, 2x1 Não entrega Vai junto com ele, Anou Beleza, meus pais, é isso, papai Jogamos em Santi, jogamos em Santi E o cara sabia onde eu tava, Santi Tu acredita, meu irmão? Deixa eu vir, relaxa Já entrou dois Já entrou dois Corredor Chapa Beleza, meu time Que time é esse? Você olha a Nilba pra mim? Fixa a Nilba aqui, a esquina Esquina, esquina Tá mal 3B Oxi E um no gerador Eu não vou passar a tática Eu vou só beitar nesse TR E vá Tem dois na B Se conseguiu, o Platão é humilde O Platão é humilde Pode, hein Agora Você viu? A bug veio da onde? Oh, já vi ele Deploying decoy Aí você jogou, viu? Você jogou, moleque Você não jogou pouco, não Jogou foi muito Mas se puder seguir a tática É bom também, viu? Porque aí a gente não morre à toa Mas tamo junto Vai pra favela, já tá Vai pra favela, já tá O jogador já caiu Comeu, comeu, comeu Comeu Espinado, velho Perde, perde, perde Perde, 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 perde Tá plantado pra tu, ó Que pinado, dá pra eu fazer Deve pra você pente Tá doidão Beleza, Leandrinho Cadê você, azul, meu querido? Tá difícil O cara chegou aí Vamos, vamos bater corredor No chico Tá na frente Tá mal, tá mal, vai Beleza, porra Tô cego Beleza, vambora Vambora, confia na K Confia na K Opa, roupão novo Que estilo que eu tu viu Vou flechar pra tu, Leandrinho Vem, vem, vem aqui Vem aqui, vem aqui Ah, é nossa, é nossa? Não, sei não Vem, 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 vem Já tô dentro Tem meio, tem meio Hum, pintou aí, pintou, pintou a cabecinha Vem, vem aqui Relaxa, relaxa Avançou a meio Isso, chato Tudo bem O que acham de uma vaquinha para uma peruca pro nosso amigo D D Não pode ganhar não, pode ganhar não Beleza Tem três na A, velho Que isso Moleque, minoro é god, né? Me matou no meio que a C4 E de repente já apareceu na A Dando a cara antes dos caras que olham a A, velho Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tem mais um BMEADO, mais um BMEADO Vai B, vai B A, vai A, vai A Tem um BMEADO agora É costas pelo jeito, viu? Relaxa Beleza, galera É 19, até nunca mais Ranked, igualify, até nunca Amei vocês, tamo junto Tamo junto Até nunca mais Eu nunca mais apareço aqui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho